Bonde de noventa Em primeiro lugar, eu vou me apresentar Eu sou o Emice Galo E um esporte eu vi falar Que tem rede, não é vôlei Tem também futebol Tem basquete, meu amigo É um esporte social Não precisa dar pancada Basta fazer embaixada Esse esporte sai de bom Você vê lindas jogadas Por isso eu falo, amigo Vem pra praia jogar Lá, 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 lá Lá no Viajandão Preste muita atenção De quinta a domingo Futebolha é diversão Vai atleta, bom de bola Você vai se divertir Só não pode na bobeira Para a bola não cair Por isso eu falo, amigo Vem pra praia jogar Lá, 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 lá Antes de acabar o rap Que eu tenho que lembrar Dessa rapaziada Que gosta de praticar Vem o crack de Edmundo Chamasco de animal Vem o Zico, Elinho Pedrão e Cacau Vizão minha e Alê O Luciano está Edim e o Júnior é veterano Pode crer Robertinho, Claudio Adão Que bate um bolão Renato, Gaúcho Crack do Mengão Manequim e o Isna Dorme os do Viajandão Por isso eu falo, amigo Quem vai se divertir Jogar Lá, 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 lá Antes de acabar o rap E eu tenho que lembrar dessa rapaziada que gosta de cateca Vem o grande, perereca, o branco e o cabeção Serginho e Jorginho, Paulo, velho e Aragão Parata e sacia, Fraldin e Xaulim Riquinho e Lentini, Foca Preta do empate Marco Rata e Sanguibão, Rogério Francão Magulinho e o Batalha e o Jojo o patrão Por isso eu falo amigo, quero ouvir Vem pra praia jogar, lalaiá, lalaiá Eu falei que ia terminar, mas eu vou continuar Vou falar de um grande rei, que vocês vão se amarrar Ele é tetracampeão, parceiro do cabeção Quando eles jogam juntos, é aquela sensação Usa o pé, usa a cabeça, só não pode usar a mão Tô falando do Romário, artilheiro do Mengão Por isso eu falo amigo, fala peixe Vem pra praia jogar, lalaiá, lalaiá Onde de noventa é nóis, é nóis, é nóis Deixa o galo cantar, lalaiá, lalaiá Onde de noventa é nóis, é nóis, é nóis, é nóis Não puxamos trenzinho, para não arrumar tumulto Ficamos lá no canto, pois nós somos absolutos Dentro e fora dos bares, nós vivemos assim Seja morena ou pretinha, queremos nos divertir Lá vem os homens de boné, querendo me revistar Só porque nós somos pobres, eles sem menos parar Lá na minha área, acabou o baile bom Escola Santos Anjos, que momentos bons Pego o meia um, solto em frente o pipoqueiro Eu moro na cruzada, lá na borja de Medeiros Terra e a dia de Leão, de Nasceu e se criou Quando acordo todo dia, eu vejo o Cristo Rei Beto Demorou, demorei, mas abalou Você está balançando no bairro do Bando de Noventa Galera que eu me amarrei, é a elite da cruzada Soa na moral, me deixo de palhaçada Galera que eu me amarrei, é a elite da cruzada Nas noites estreladas, começa a gagalhar O nosso ponto de encontro é sempre na rua fechada Lá não tem brecos, nem grepe, nem ruelas Na minha comunidade tem uma vista muito bela Do primeiro bloco, você vê Ipanema É uma vista linda, parece tela de cinema Mas apesar de ser na zona sul, não tem nada a ver Passamos dificuldades, igual a vocês Porque quando faltava, é um sobe e desce de escada E quando tem uma vez, nossas casas são revistadas Mas pulando o bloco 2, tem também o bloco 3 Moro no quarto bloco e vou dizer para vocês Apesar de ser no meio, não ficamos por baixo Eu vejo a lagoa e vi, o tivô no parque Morro da pedreira que eu não posso me esquecer Aonde eu zoava com a galera da VC Galera da AX e também da Saração E atravei os coroas, fazendo a contenção Zoando a moral, me deixe de palhaçar A galera que eu me amarro É a elite da cruzada A cita, mané É o baile do bônus de 90 A galera que eu me amarro É a elite da cruzada Mas continuando o rap, não deixando de enfraquecer Eu vou dar um passo à frente, pra vocês me conhecerem Agora meus amigos, eu vou dizer como é que é Ore, 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 orelhinha pras crianças E orelhain pras mulheres E ele não era fruta, nem um pedaço de pão Quem cantava essa parte era quem? Era quem? Era quem? Era o meu parceiro Xandão Amigo de fé e de coração E eu não sou legume, nem vivo na salada Mas todos me conhecem como MC Batada Demorou, demorou, demorou Zoando a moral, me deixe de palhaçada Galera que eu me amarro É a elite da cruzada Zoando a moral, me deixe de palhaçada Galera que eu me amarro É a elite da cruzada Galera do Boa Vistão Lindo Parque Camarão Rocinha, Salgueiro Cabajaras e Pavão Santa Marte e o Balança Recomprido e faz quem quer Boaçu e Catarina Jorge, Tuque e São José Jacarezinho e Nova Holanda E o Campo e Pomba Cidade Alta e Vidigal Serra e Arará Juramento e o Sapê Iriri Cruzada Abalando o sistema Itacorela e Negros Zoando a moral, me deixe de palhaçada Galera que eu me amarro É a elite da cruzada Zoando a moral, me deixe de palhaçada Galera que eu me amarro É a elite da cruzada Calha a galera que eu me amarro É a elite da cruzada Você está balançando no bairro do Bond de 90 Bond de 90 Bond de 90 Parem de brigar Pense por favor Pois a vida é tão bonita Temos que nos dá valor Vamos minha gente Embalar nesta canção Com fazenda e chupada E no meio do salão Parem de brigar Pense por favor Pois a vida é tão bonita Temos que nos dá valor Vamos minha gente Embalar nesta canção Com fazenda e chupada E no meio do salão Hoje estou aqui presente Com muita satisfação Pra curtir meu novo rap Junto com o galerão Quero ver toda essa massa Agitando de montão E fazendo amizade Dentro e fora do salão E eu peço a vocês Que tenham compreensão De fazer do baile funk E um salão de diversão Vamos parar com essa onda De bater, tomar porrada Vamos parar com esse vício De só dar soco na cara Pois eu canto esse rap É pra todo mundo ouvir Eu sou MC Marquinho E não vou mais repetir Pois se ligue na mensagem Que eu agora vou falar Vê se põe em sua mente Para sempre ela ficar Pare de brigar Pense por favor Pois a vida é tão bonita Temos que nos dá valor Vamos minha gente Embalar nesta canção Com fazenda e chupada E no meio do salão Pare de brigar Pense por favor Pois a vida é tão bonita Temos que nos dá valor Vamos minha gente Embalar nesta canção Com fazenda e chupada E no meio do salão Todos dizem baile funk É a nova agressão Mas esquecem do maraca Quando tem um jogo bom A raça jovem flá Vem fazendo intimação Força jovem young flu Reagem de pau na mão Quando saem do estádio É aquela confusão Pedras e farrapos Tiros de montão Pois se nós somos funkeiros Somos todos sangue bom Pois eu peço a vocês Pra se ligar neste refrão Pare de brigar Pense por favor Pois a vida é tão bonita Temos que nos dá valor Vamos minha gente Embalar nesta canção Com fazenda e chupada E no meio do salão Hoje eu tive um sonho triste Que me fez até chorar Eu vi pai matando filho E seus irmãos a se matar Essa triste realidade Pois me faz até lembrar Dos amigos tão queridos Que se foi pra não voltar Pare de brigar Pense por favor Pois a vida é tão bonita Temos que nos dá valor Vamos minha gente Embalar nesta canção Com fazenda e chupada E no meio do salão Mas hoje estou aqui presente Com muita satisfação Pra curtir meu novo rap Junto com o galerão Quero ver toda essa massa Agitando de montão E fazendo amizade Dentro e fora do salão E eu peço a vocês Que tenham compreensão De fazer do baile funk E um salão de diversão Vamos parar com essa onda De bater, tomar porrada Vamos parar com esse vício Que só dá soco na cara Pois eu canto esse rap É pra todo mundo ouvir Eu sou MC Marquinho E não vou mais repetir Pois se ligue na mensagem Que eu agora vou falar Vê se põe em sua mente Para sempre ela ficar Pare de brigar Pense por favor Pois a vida é tão bonita Temos que nos dar valor Vamos minha gente Embalar nesta canção Todos finais de semana Vamos curtir um baile bom Ponte de 90 É nóis É nóis É nóis Pois a vida é tão bonita Temos que nos dar valor Vamos minha gente Embalar nesta canção Com fazenda e chupada E no meio do salão Eu queria ser um pássaro Somente pra voar Quem mentir ao criador Ver o mundo melhorar Acorde pra vida Liberte desse sonho Não sou dono do mundo Mas sou filho do dono A sorte está lançada Desde um pouco se ligar Que aqui se paga Que se paga Se o peixe tu vai pagar A colheita é Conforme a plantação Vê se você plante o bem Pra não ter decepção Se você plantar maldade Você vai colher-se um pouco Tem gente que se diverte Vendo a desgraça dos outros Se você errou Mas tem um bom coração O cara lá em cima Tá pronto pra te dar o perdão Eu queria ser um pássaro Somente pra voar Nem mentir ao criador Ver o mundo melhorar Acorde pra vida Liberte desse sonho Não sou dono do mundo Mas sou filho do dono Muitos tentam se esconder Do alvo na cocaína Cavando o próprio buraco Caminhando pra ruína Tentando se enganar Faz da droga um prazer Tirando a vida dos outros Para se satisfazer Sem falar no preconceito Que no Brasil Impera tem demente no poder Se liga aí Que a coisa é séria Vou falar pra vocês Como o nosso Brasil anda No mundo em que vivemos Quem tem dinheiro é que manda Eu queria ser um pássaro Somente pra voar Nem mentir ao criador Ver o mundo melhorar Acorde pra vida Liberte desse sonho Não sou dono do mundo Mas sou filho do dono Eu queria ser um pássaro Somente pra voar Você está balançando No bairro do ponto de 90 Acorde pra vida Liberte desse sonho Não sou dono do mundo Mas sou filho do dono Não sou dono do mundo Mas sou filho do dono Não sou dono do mundo Mas sou filho do dono Demorou para balar Demorou para balar Demorou para balar Demorou para balar Amigus toma aqui para falar de coração A pura verdade e paz e amor Para todo sangue bom Nós pedimos fé, paz, amor e humildade Ouçam o voto do Borel Para todos da cidade Pense nos seus pais Que não querem ver seu mal Nem quer ver seus filhos Em manchetes, em jornais Moro no Borel Onde eu nasci e me criei A liberdade A todos nós DJ Batemos no peito com orgulho De dizer que Rua São Miguel é um bom lugar Pra se viver É, a de abalou Demorou Demorou para abalar Eu sigo na lala Você está balançando No baile do Conde de 90 Para os demais amigos Humildade Para os demais amigos Humildade, paz e amor É, a de abalou Demorou Demorou Para abalar Eu sigo na lala Oh, ai demorou É, para os demais amigos Humildade Para os demais amigos Humildade, paz e amor Com a mão no coração Por aí Como o crime da Candelária Vigaria a carinha Vamos fazer festa sem briga Sem confusão Mas, pede para o DJ Soltar o pé de pancadão Com a fé em Deus Vamos se apresentar feliz Oi, prazer MC Willi Oi, baileu do DMC É, a de abalou É, a de abalou Soltar o pé de pancadão É o baile do Conde de 90 Onde de 90 A de abalou É, é mas a valor Para os demais amigos Humildade Para os demais amigos Humildade, paz e amor É, a de abalou Bom dia de noventa, é nóis, é nóis, é nóis Demorou para avalar Segunda lala, ô, 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 ô Aí demorou É para os demais amigos Humildade Para os demais amigos Humildade, paz e amor Vamos pedir juntos gente, humildade já Para os moos, sangue bom que demorou para avalar Morro, zumborel, nova Holanda e o amor Turano, mangueira, chacrinha e o salgueiro Encantado, ê, pacanquea e arará Jacaré, jacarézinho, demorou para avalar Tem a Coricica, Camuri, Preboi, oi Não vamos esquecer de andar aí em Magalhães Tem o cajueiro, colado com a serrinha Tem a Vila, aquele dia, nossa favelinha Figaro geral, Barão e a Mineira Zico, Tuiti, Rossi e a Barreira Estrada da Posse, Senador, Camará Milópolis, Antares e o Morro da Gamba A Souza e a Binten, demorou, mas avalou Para os demais amigos, bora eu pede paz e amor E mais uma vez, nosso coração bateu, ê Para não esquecer lá da cidade de Deus, ê Agabalou, demorou, demorou para avalar Você está balançando no bairro do Ponte 90 Para os demais amigos, humildade Para os demais amigos, humildade, paz e amor Agabalou, demorou, demorou Demorou para avalar É, para os demais amigos, humildade Para os demais amigos, humildade, paz e amor Agora minha gente, o hino e tudo dá para agora Com a fé em Deus e São Jorge, Nossa Senhora Agabalou, demorou, demorou, demorou Demorou, demorou, demorou Demorou para avalar Segunda, lala, ô Demorou, é Para os demais amigos, humildade Para os demais amigos, humildade, paz e amor Agabalou, demorou, demorou Demorou, demorou, demorou Demorou para avalar Segunda, lala, ô Ai, demorou É, para os demais amigos, humildade Para os demais amigos, humildade, paz e amor Valeu Ela dizia que queria me namorar Me namorar Me azarava Ui, 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 ui Vem, vamo dançar Dizia que queria me namorar Me azarava Ui, 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 ui Vem, vamo dançar DJ, só se voa agora crews Que garfito, mano É o bairro do bom de noventa Um de noventa Me zamorar Meu azarava Ui, ui, ui Vem Vamos dançar Dizia que queria me namorar Minuzar Meu azarava Ui, ui, ui Vem, vamo dançar Dançar, dançar Com o esqueleto Vem balançar Que a dança do esqueleto É um barato Sangue bom Vem comigo dançar Vamos lá, vamos lá, dança, dança do esqueleto É só dançar largado, balançando o esqueleto ao som do pancadão Bolei, é, bolei, é, fiquei bolado Eu acordei assustado com o sonho que sonhei, é Eu estava num baile sinistro cheio de figura estranha que me dava arrepio Uma esqueleto esquisitinha de trancinha e taradinha Me paquerava, não largava do meu pé Ela dizia que queria me namorar, me azarava, ui, ui, ui Vem, vamos dançar, dizia que queria me namorar, me azarava, ui, ui, ui Vem, vamos dançar, dança, dança do esqueleto Bom dia de noventa, é nóis o mané É, vem comigo dançar, vamos lá, vamos lá, dança, dança do esqueleto É só dançar largado, balançando o esqueleto ao som do pancadão Bolei, é, bolei, é, fiquei bolado Eu acordei assustado com o sonho que sonhei, é Assombração jogava charme e carinho Suspirava de paixão e me mandava beijinho Ela se disse apaixonada, cheia de amor pra dar A esqueletinha queria me agarrar Ela dizia que queria me namorar, me azarava, ui, ui, ui Vem, vamos dançar, dizia que queria me namorar, me azarava, ui, ui, ui Vem, vamos dançar, dança, dança do esqueleto Vem balançar que a dança do esqueleto é um barato Sangue bom, é, vem comigo dançar, vamos lá, vamos lá Dança, dança do esqueleto É só dançar largado, balançando o esqueleto ao som do pancadão Bolei, é, é, bolei, é, fiquei bolado Eu acordei assustado com o sonho que sonhei, é Eu estava num baile sinistro, cheio de figura estranha que me dava arrepio Uma esqueleto esquisitinha, de trancinha e taradinha Me baqueirava, não largava do meu pé Ela dizia que queria me namorar, me azarava, me azarava, ui, 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 ui Você está balançando no baile do Bundo de Noventa Bundo de Noventa Vem, vamo dançar, dizia que queria Me namorar, me azarava, ui, ui, ui Vem, vamo dançar Joga, joga, joga o ouro na minha estrela Pra ver se ela brilha de gay Bondi de noventa Benedita, você não é má, mas essa história de ser parte é, abatou É, estava em casa descansando na moral Liguei a TV e o aqui agora falou É, saiu mais um caso de sequestro acredita E dessa vez o comando é a Benedita Não, não é verdade, com a Bené não pode ser O programa que agora falou na TV Fanqueiros e amigos querendo escutar Ligavam na CNT e ao pano não vinha falar É, o mulo preocupado já fazia mil apelos Por favor, massa fanqueira, denuncie o carnivês Benedita, você não é má, mas essa história de ser parte é, abatou Você está balançando no bairro do bonde de noventa Liguei a TV e o aqui agora falou É, mais e mais apelos através da furacão Toda massa fanqueira se unir em oração É, se o MC de ano Já estampava o desespero Pior era o albano Que não tinha o dinheiro Você nunca viu nuvem acompanhada de estrelas Mas você tem no palco uma preta fanqueira Tento fazer meu funk Brilha minha pessoa Mesmo que muitos acham que essa profissão não é boa É, basta ser esperto E age consciente Tenho orgulho de mim E falo pra essa gente Minha mãe sempre falou E com palavras ruminou Não se esquece essa de funk Que você não vai pra frente Um dia ela nervosa Mandou eu resolver Entre a real e o funk Eu sem saber o que escolher Mas deixei meu sonho Segui meu flashback Hoje tento ser estrela E brilhar na jet black Um dia ela nervosa Mandou eu resolver Entre a real e o funk Eu sem saber o que escolher Mas deixei meu sonho Segui meu flashback Hoje tento ser estrela E brilhar na jet black Benedita É, cita, mané É o baile do bonde de noventa Estava em casa Descansando na moral Liguei a TV E o aqui agora falou É, mais de mais apelos Através da furacão Toda massa funkeira Se une em oração É, e até o malboro Já estampava o desespero Pior era o albano Que não tinha o dinheiro Você nunca viu nuvem Acompanhada de estrelas Mas você tem um palco Uma preta funkeira Tento fazer meu funk Brilha minha pessoa Mesmo que muitos acham Que essa profissão é boa Basta ser esperto Guia de consciente Tenho orgulho de mim E falo pra essa gente Minha mãe sempre falou E com palavras me ligou Vê se esquece essa de funk Que você não vai pra frente Um dia ela nervosa Mandou eu resolver Entre a real e o funk Eu sei saber o que escolher Mas deixei meu sonho Segui meu flashback Hoje tento ser estrela E brilhar na jet black Benê, Benedita Senadora de progresso Sendo sua Bonde de noventa É nóis É nóis É nóis Essa história de sequestro Envolvendo uma flor O contrário E a verdade Mostra que tu tem valor Benedita Você não é má Mas essa história de sequestro Ei, ei Avalou Ai Estava em casa Descansando na moral Liguei a TV E o aqui agora falou É Basta ser esperto E age consciente Tenho orgulho de mim E falo pra essa gente Minha mãe sempre falou E com palavras me ligou Vê se esquece essa de funk Que você não vai pra frente Um dia ela nervosa Mandou eu resolver Entre a real e o funk Eu sem saber o que escolher Mas deixei meu sonho Segui meu flashback Hoje tento ser estrela E brilhar na jet black É Benê, Benedita Senadora de progresso Sendo sua Bonde de noventa Faço, faço sucesso Essa história de sequestro Envolvendo uma flor O contrário e a verdade Mostra que tu tem valor É Benê, Benedita Senadora de progresso Sendo sua miniatura Faço, faço sucesso Essa história de sequestro Envolvendo uma flor O contrário e a verdade Mostra que tu tem valor É Você está balançando No baile do Bonde de noventa Bonde de noventa Guerreiro de elite Guerreiro imortal É De vir Caio geral Tama que presente Para falar Que baile do Bonde de noventa Banque está grudado Em todos nós Por isso, amiga É que eu aumento A minha voz Banqueiro bonito Hoje vem te dizer Que baile responsa É o Bonde de noventa É o Bonde de noventa Baile responsa É o Bonde de noventa Vigário amigo A bala geral Convoca as galera Pra se unir No festival Galera unida Levantando o astral Da cruz vermelha Macacu Vigário geral Tomazinho Rocalho De Lucas Fumacê Parque Moisa Pantanal São José Carasalho Caio Patrulha Novo Orlando Parai Tubalão Rua Dafa Márcia Vidical Bangu Orixão Rocinha Cantaggalo Bonde Do CTD Epilalote 15, eu morro, tô tendendo Fazenda de A1, Cesarão, Mirajá, Estrada da Posse Santa Cruz, Jacarepa Guar São Gonçalo, Forel, Urucânia, Vila E Genho, Ribeiro, Papo na Cidade Altar Os quatro cantos do Rio reúnem pra dizer Que baile responsa é o funk com lazer Tu pode crer Você está balançando no baile do Bando de Noventa Baile responsa é o funk com lazer Ficaria, amigo, a bala geral Concorde as galeras pra se unir No festival, oh yes Baile bom, você pode crer Baile responsa é o funk com lazer Ficaria, amigo, a bala geral Concorde as galeras pra se unir No festival No festival, há muitas pessoas querendo acabar com o funk Dizendo que o funk é ignorante Por isso, em justiceiros, escute e vou falar A violência está em todos os lugares Em qualquer canto do mundo A violência está só ter nosso pai Para nos guardar Nós gostamos de curtir, dançar e namorar Gostamos de funk, não gostamos de brigar Por isso, eu peço a vocês Pra não desanimar O funk é cultura e nunca vai se acabar O funk é o funk é o funk é o funk é o funk com lazer E você é a violência não gostou Que é a violência não gostou É o baile bom, você pode crer Baile responsa é o funk com lazer Ficaria, amigo, a bala geral Convoca as galeras pra se unir No festival, oh yes Baile bom, você pode crer Baile responsa é o funk com lazer Vigalha, amigo, abalageral, convoca as galera pra se unir no festival Baile bom, você pode crer, baile responsa, é o fã e ficou nascer Vigalha, amigo, abalageral, convoca as galera pra se unir no festival Com fé em teus amigos, vamos juntos cantar Vem pra cidade alta, vem comigo dançar Mas venha curtir um pouco da emoção Faça da alegria, mudou de ilusão Reviver momentos de mais puro prazer Balança, pula, agita pra nunca se esquecer Mas com tudo isso só falta te dizer Galeras, vão pros bailes, fã, que são puro lazer Mas a cada dia uma nova explosão Porro de saudades dói no meu coração E assim eu digo, não consigo viver O bonde tá formado, só faltava você Mas liberdade para alto Você está balançando No baile do bonde de noventa Independente do que faça, vou lutar pra vencer Plantei boas sementes pra bons frutos colher Mas a cidade alta é 100% lazer Mas liberdade para alto, eu peço agora você Independente do que faça, vou lutar pra vencer Plantei boas sementes pra bons frutos colher Mas a cidade alta é 100% lazer Ponte da cidade alta só tem disposição Ponto final e a pracinha é sujo, sangue bom Favela da city, a vilã de Pinéia Bancários, frente fria e a galera da pedra Terra do navio junto com a ministro Tá formado bonde onde só tem sinistro E a rua do fundão, que não é de bobeira Cinco bocas, fica pau, como uma barreira Só andamos arrumados, por isso que te dói O bonde lá tá alta, é formado de playboy